Quem vai tirar as nossas dúvidas aqui é o cardiologista Arthur Rocha, lembrando que você pode mandar as suas dúvidas para o nosso WhatsApp aí, que ele vai responder aqui com a gente. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, 8222-0016. Doutor, primeira coisa que nós vamos falar, né? A gente tem muito boteco em Goiânia, apesar da pandemia, esse movimento está bem reduzido, mas nós somos um povo que gosta de uma cervejinha, da comida de boteco. Então, esse resultado aí do IBGE falando do refrigerante, surpreendeu o senhor também? Não, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Eu fiquei chocado com esse dado, Juliana. Cerca de 20% dos goianos tomam refrigerante por pelo menos 5 vezes por semana. Ou seja, cada 5 goianos, um toma refrigerante por pelo menos 5 vezes por semana. Eu fiquei assustado com esse dado. Realmente não esperava, Juliana. Agora, a gente vê, sempre tem, né, nas redes sociais, na internet, aquele exemplo da latinha de refrigerante, bem famoso, com tantas colheres de açúcar. Quantas colheres de açúcar realmente tem dentro de uma lata de refrigerante? E o açúcar é o maior vilão que está dentro da latinha cheia de gás que a gente gosta? Olha, a latinha de refrigerante, ela tem cerca de 140 calorias e mais ou menos 37 gramas de açúcar, o que equivale a mais ou menos 3 colheres de sopa de açúcar. Então, é muito açúcar, Juliana. E não somente isso. O refrigerante tem muito sal, muito sódio, tem conservante, acidulante, corante. Ou seja, muitas substâncias artificiais fabricadas que não trazem nenhum bem ao nosso organismo. Pelo contrário, né? Aí a senhora que está assistindo a gente agora fala assim, ah, eu não dou refrigerante para minhas crianças aqui em casa. Eu dou suco de caixinha, que é bem melhor. E aí? Olha, o suco de caixinha também é muito rico em açúcar, em corante, em conservante. Por isso que a gente tem que tentar dar é a fruta mesmo. Porque a fruta, além dela ser benéfica para a saúde, porque ela tem antioxidantes, vitaminas, minerais, ela tem muitas fibras que ajudam a regularizar o intestino e a diminuir a absorção da frutose, que é o açúcar das frutas. Toda fruta tem frutose, tem açúcar também. Mas se você come ela in natura, a fibra ajuda a diminuir essa absorção no intestino. Por isso que ela é muito mais saudável do que até mesmo o suco natural. Tá certo. Doutor, vamos falar agora de uma bebida. Não é suco, não é refrigerante, mas vende muito em todo bar que você vai. Tem, em todo supermercado tem, que é o energético. Entre o suco, o refrigerante e o energético, quem é que faz mais mal para a saúde? Nossa, pergunta difícil de responder, viu? Porque o energético também é uma bebida artificial. Ela tem muita cafeína, então para algumas pessoas ele pode fazer mal, pode acelerar muito o coração, aumentar a pressão. Se a pessoa já tem uma predisposição a ter uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC, ela pode dar isso ou mesmo arritmia. Criança nem pensar. De jeito nenhum. A dosagem de cafeína é muito alta. Então é uma bebida que também não acrescenta no nosso dia a dia. Claro que de forma recreativa, uma vez ou outra, né Juliana? Tudo bem, né? Não dá para fazer uso a constante. É o que eu falo para os meus pacientes. A gente tem que ter menos paranoia e mais equilíbrio na alimentação. Não pode ficar cometendo os excessos, né? Sim. Mas se falar em excesso, doutor, como é que você entrega uma bolacha recheada para uma criança, um biscoito, e fala para ele, você vai comer só uma, menino? Qual que é o mal que faz? Essa coisa que tem a cara da nossa infância, né? Todo mundo se lembra, né? Umas com desenhinho, outras... A gente sempre guarda na memória essa questão. Toda infância tem um biscoito recheado, né? Sim, o consumo desses industrializados, ele vem aumentando exponencialmente no nosso país nos últimos anos. Por quê? Porque é um alimento relativamente barato, fácil de comprar, ele está pronto, né? A capilaridade é muito alta, né? Tem todo lugar que você quiser, tem uma bolachinha, né? Só que não é benéfico para a nossa saúde, né? Muito menos para a saúde das nossas crianças, né? A gente tem que estar sempre oferecendo coisas naturais, né? Verduras, frutas, legumes, para que elas vão crescendo, né? Sabendo escolher uma alimentação mais saudável. É claro que uma vez ou outra, Juliana, você não consegue, né? Às vezes está fora de casa... Não tem problema, mas é o que eu falo, menos paranoia e mais equilíbrio, gente. Deixa eu ver o que o pessoal de casa está querendo saber. Vamos abrir, Sara, aqui o nosso WhatsApp? Walter Cides, ah, travou o nosso WhatsApp aqui. Mas é o seguinte, então, enquanto o pessoal lá em cima organiza isso, destrava lá o nosso sistema. Doutor, desses alimentos que a gente tem no dia a dia, o que a gente acha que não é vilão, que, ah, isso aqui pode, isso aqui não vai me fazer mal e está lá na mesa todo dia, é frequente, as pessoas não imaginam o mal que faz. Olha, Juliana, eu acho que o grande vilão é o excesso. Você comendo em pequenas quantidades, ocasionalmente, de vez em quando, não tem problema. Quase nada vai atrapalhar a sua saúde. Eu falo dos meus pacientes, é o seguinte, se cuidem 80%, 90% do tempo para poder escapar 10 a 20 sem prejudicar a sua saúde, sem aumentar seu peso, né? No dia a dia, se for para escolher os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, que normalmente a gente não percebe, eu escolheria alguns como o pão francês, que é rico em farinha branca, a bolacha... Só de falar, o doutor ficou com água na boca aqui, ó. Chega só livro, mas é muito bom, né? A bolacha, as quitandas de uma forma geral, roscas, biscoitos, pão de queijo, que é uma delícia, eu adoro. Só que a gente tem que dosar e comer nas horas adequadas, né? O macarrão, gente, o macarrão instantâneo, principalmente, né? Que é muito condimentado. Não, Sara, o meu bolo não faz mal, doutor. Eu gosto de fazer bolo e trazer aqui para os nossos colegas, né? Que a turma cuida tão bem da gente, que eu gosto de cozinhar e gosto de trazer. Meu bolo não faz mal, viu, Sara? Nem venho, doutor, já vai assinar embaixo aqui para mim. Deixa eu ver no nosso WhatsApp aqui. O Walter Cides disse assim, Toma o refrigerante todos os dias, no café da manhã e no almoço e no jantar. Qual o mal que o refrigerante pode causar? Walter Cides, meu Deus do céu. Vamos lá, meu amigo. Primeiro, o refrigerante, como ele tem muito sódio, muito açúcar, conservante, acidulante, corante, por aí vai, ele pode levar a uma série de problemas, uma série de doenças. Vamos começar no trato gastrointestinal. Ele pode levar a refluxo, a gastrite, ele pode levar ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Cerca de 50% da nossa população está acima do peso. Ele pode levar a diabetes, porque ele tem muito açúcar. Ele pode levar a hipertensão, porque ele tem muito sal, muito sódio. A hipertensão pode levar ao infante.